Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita com vegetais, queijo, camarão e coisas que é saudável. E a gente tem pimenta e sal. O que você passou aí na forma? A gente passou um azeite e agora a gente vai começar. Ok, vamos lá. E você tem que lavar a mão pra comecenhar. Eu já botei um pouquinho aqui, então eu vou botar mais. E a gente tá... eu tô quase pronto. E se você fazer isso em casa, faz uma pessoa ajudar você. Como tua amiga. Eu tô a mãe, eu o pai. Tá bom? Eu terminei. E agora a gente tá na segunda fase. Eu tô de volta com o camarão. Eu vou botar aqui no meio. E deixa eu começar aqui. O último que eu tenho que fazer é só botar o queijo. Sal e pimenta e botar lá no forno. Eu primeiro vou botar... Não, sal e pimenta primeiro. Sal e pimenta primeiro. Desculpa. E... Sal e pimenta primeiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora pimenta. Agora pimenta. A gente vai botar o queijo em cima do camarão. Bastante. Agora a gente vai botar no forno lá. E... Faz um adulto ajudar você. Ou tua mãe, pai, avó. Por 15 minutos, tá? Oi. Eu já tirei do forno. Com a ajuda da Bárbara, minha amiga. E agora a gente vai botar no prato. Ajuda uma pessoa pra você não se queimar. Se você tem essa lua, usa. E você vê se uma pessoa grande tá olhando pra você. Pra você não se queimar. Tá difícil, hein? Tá difícil. Agora a gente vai experimentar com a minha outra que eu fiz. É muito boa a receita. E se você quer ver, você pode ir no YouTube. Tchau! E se você quer ver, 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 você quer ver